Boa noite meus amores, já estou aqui fora já, reforma do lado de fora, ó, eu já pintei esse portal aqui, ó, só tá lá em cima, ó, falta aquela parte ali de cima só, passei uma tinta aqui, uma tinta no portão, ó a claridade que deu, já tô pintando aqui, ó, vai custar secar, porque eu já tô pintando, já é de tarde, daí a pouco já tá anoitecendo, eu tô passando pra dar uma clareada, praticamente aqui eu já pintei tudo, eu deixei pra mostrar pra vocês já no final, porque eu tô dando uma geralzinha, dando uma clareada, uma vida, uma clareada na grátis, ó, Praticamente aqui eu já tentei tudo Já não me peguei nessa grade, já tentei tudo praticamente aqui, pro lado de Deus, pro lado de fora, agora falta ali em cima, algum lugarzinho só, Eu deixei, pra mostrar mais no final, o portão ficou mais branquinho agora pro lado de fora, a chegada, Essa tinta aqui é de parede, mas eu quis passar ela, pra dar uma limpeza, porque se eu fosse comprar tinta, olha, Ó, já era o que eu tô dando, vai dar uma outra vida no ambiente, na chegada, ó, tô dando já essa aqui, ó, essa de mão, agora acabou, foi só pra dar um jeito, Já tá toda pintada grande, toda pintada, já dá outra vida, já dá outra vida, eu tava pensando naquela parte ali, ó, essa parte ali, do vidro aqui, ó, dá uma clareada ali, Era bom se tivesse um amarelinho pra me botar aqui, mas eu vou botar um branco mesmo, Vai dar uma clareada no ambiente, Olha ali que lindo que tá ficando, ó, daqui a pouco vocês vão ver, prontinho, Olha aí, meus amores, mais um trecho da reforma, ó, essa parte aqui de cima tem uma coluna grande, né, uma coluna, eu deixei cinza mesmo, da cor do reloquite, Deixei cinza, né, cá em cima, tá vendo, deixei tudo cinza, Aí, essa parte de baixo aqui, daqui pra baixo, como aqui na porta da sala, pintei, pintei, tô passando uma tinta branca ali, ó, tô pintando, Já pintei aquele pedaço lá da coluna e vim pintando essa fachada aqui embaixo, sabe pra quê? Pra ficar bonito nas nossas fotos, pra ficar bem bonito, na hora que tiver tudo ornamentado, vai ficar bem bonito, tá? Vai ficar mais clarinho, não é assim que, né, eu tô praticamente dando uma limpeza, dando uma limpeza, pra ficar mais claro o ambiente, ó, pra ser uma tinta, o ambiente ficar mais claro, mais limpinho, Aí eu tirei, não deixei o reloquite não, fui com a tinta, fui com essa tinta, lembra? Ali na parte da porta da sala, tinha massa branca, eu tinha passado uma tintinha, agora eu passei mais um bocadinho, passei mais um bocadinho, tá vendo? Passei mais um pouco, ó, passei mais um pouco, aqui em tudo, ó, agora tô vindo pra cá, tô vendo que de longe, aí em cima, tem que passar mais rente ali, daquele lugar que passa a porta, E tô rindo, ó, ó, pego o pincel, pego o pincel, vou pintando, já dá outra cara, dá outra vida no negócio, E depois que tiver as mesinhas, cascadeira aqui, fica um lugar mais clarinho, fica mais bonito, que vai ficar tudo arrumado, né? Olha aí, estão gostando dessa reforma que eu tô fazendo, meus amor? Ah, eu dou meu jeito, eu sempre dei meu jeito, aí eu tô dando o jeito. Por último que eu vou pegar, aquela vassoura morta, fazer um bom tempero, lá, passar toda o azulejo todo, limpar o revestimento do lado de cá, todo na frente ali, tudinho, e dou aquela geral no chão, dou aquela geral no chão, pelo menos fica tudo, tudo mais clarinho. Vocês viram lá fora já, cedo, como é que ficou lindo, né? Agora vocês vão vendo devagar, essa reforma que eu vou fazendo nesse lado de cá, tá? Então, ó, eu pinto, pinto mesmo, vou pintando, ó, ali, ó, ali tá começando, vou cavar ali, embaixo, lá em cima, tô vendo, lá em cima, ó, tô vendo que tá aparecendo uma manchinha lá, ó, perto do trilho, mas eu passo a tinta, passo a tinta tudo, quando a gente vê, meus amor, já tá tudo lindo, maravilhoso, tudo lindo, tudo que a gente faz com amor dá certo, né, meu amor? Ó, vem pintando aqui, porque aqui não é nada, não é nada, já é entrada do banheiro, ó, já é entrada do banheiro, aí, ó, vem assim, ó, tá vendo? Ó, clareia, gente, você passando uma tinta, você passando uma tinta, tudo fica clarinho, aí, ó, ó, já fui com a tinta lá, já limpei essa parede toda. Eu resolvi gravar, já no final, pra vocês, como que eu já tô fazendo, mas já tô um tempão aqui, tá? Já tô um tempão aqui, porque de cedo, quando eu gravei o vídeo pra vocês, de tardinha, que tá arrepentando lá, eu já peguei, já vim, já saí de lá, já vim direto pra cá. E aonde que eu vejo que tá sujo, eu meto essa tinta, essa tinta, ela é meia plástica, é uma tinta base d'água, mas ela é uma plástica que você sujou, você pode passar um paninho, vamos supor, ela secou, mas caiu alguma sujeira, você pode vir lavar, com a escovinha e tudo, ela limpa, fica limpo. Ó, vai dar uma mudada, já deu uma mudada. Tudo isso eu tô fazendo. Já foi muita coisa organizada. Agora eu tô na reta, não tô, eu ainda não cheguei na reta final, não. Mas eu tô bem adiantada já nas coisas. Cada dia eu faço uma coisa. Não tô parando, não. Tô parando, não. Tá apetalhada, que às vezes bota ali em coisa. Eu lavei, eu já tô usando, eu botei dois no curso pra não ficar aquela gastação de roupa, quando chega na hora chove, ou faz um frio, custa secar as coisas. Eu já tô com as coisas tudo lavadas, secas e guardadas. Ó, agora terminei aqui fora, ó. Ó, olha como que ficou aí. Olha. Ó, com tudo fechado. Ó. Ó, já deu uma boa clareada na fachada. Ó, olha lá. Deu uma boa clareada na fachada, tá vendo? Toda a fachada, toda clarinha. Agora, vou entrar lá dentro que eu vou fazer um macarrãozinho, vou fazer uma comida rápida. Pronto, meus amor, já tô aqui dentro, ó. Ó, olha aqui. Tô fazendo, ó. Freitei um alhozinho aqui, freitei bem essa linguiçinha. Vou jogar um pouco de molho aqui. Tô fazendo um macarrãozinho, ó. Comida rápida pra de noite, porque... Entrei agora, né? Aí eu deixo pronto o macarrão, vou e tomo meu banho pra botar minha roupa, pra descansar daqui a pouco. Mas aí o macarrão já vai ficar prontinho aqui, ó. Tem um bom molho, meus amores. Eu vou deixar ferver. Vou deixar ferver. Bem gostoso, macarrãozinho bem, bem saboroso. Tá, vou jantar um bocado. Que a gente quando fica ajeitando, ajeita uma coisa, ajeita outra, dá fome, né, meus amor? Aí eu vou já logo fazer aqui um molhinho caprichado aqui, ó. Eu fritei o alho primeiro, aí eu ferventei a linguiça e tirei a pele. Aí fritei o alho na panela, joguei a linguiça e fui refogando a linguiça. Deixa ela desmochar um pouco, parecendo uma carninha assim, ó. Agora eu fervo esse moro, né, deixa ele ferver. Vou botar um pouquinho de água ali, pra o macarrão ficar mais molhadinho. E ainda tô sujeitinho, ó. Na hora que eu tomar a boa e na água quente sai. A tinta que tá aqui. Ó, hoje eu rolei o dia inteiro, hein? Hoje eu rolei o dia inteiro, meus amores. Porque você faz coisas, ajeitando uma coisa, ajeitando outra. E eu vou ajeitando o quanto antes melhor. Parei com esse negócio de largar tudo pra última hora, né? Coisa triste é você tá com tudo pra fazer, um monte de coisa pra fazer e largar pra última hora. Na última hora você não consegue organizar nada. Ó, eu vou deixar ferver, porque eu botei um pedacinho de quenó aqui, pra dar um sabor. Aí, fervemos, você vê? Meus amores, o molho já tá fervendo, pulando. O molho ficou bem encorpadinho. Dá uma olhada. Aí, bem encorpadinho, ó. Aí, o que que eu faço aí? Eu vou botar, eu vou botar aqui um pouco de, nesse molho aí, um pouco de queijo parmesão, ó. Um pouco de queijo parmesão nesse molho. Você bota seu gosto. Eu não vou ficar com gastação, botando montoeira também, não. Não vou botar. Pronto. Agora eu misturo o macarrão aqui. É só pra dar um saborzinho, gente. E esse queijo é muito bom. Porque agora... Deixa eu ver se o macarrão já groveu, não. Eu cozinhei a massa e cozinhei bem, tá? Eu gosto bem da massa bem cozida. Eu gosto da massa. Não fica desmanchando, não. Ela soltinha, mas demais pra cozidinha, tá? Vou esquentar. Joguei aqui dentro. Vou deixar o macarrão esquentar bem. Nossa, mãe! Olha a cara disso aqui, meus amores. Olha a cara desse macarrão. Olha isso. Olha aqui. Nossa, tudo de bom. Eu vou botar... Vou botar no prato ali. Vou experimentar pra vocês verem. Depois eu vou tomar banho. Eu quero que vocês vejam... Eu experimentando. Por quê? Porque depois eu entro no banho. Vou lá pro banho. Aí se eu botar depois... Tudo fresquinho na hora fica mais bonito. Então... Eu já vou botar no prato aqui. E vou experimentar pra vocês verem, tá? Bora esquentar demais, né? Vou fazer tipo... Vou tirar com o gato e colher. Nossa, mãe! Que macarrão! Que macarrão, meus amores! Vou botar agora no prato. Agora eu tô só na base do carboidratos. Porque eu tô de dieta, né? E diz que quando você come o macarrão, você não deve comer arroz. Quando você come o arroz, você não deve comer o macarrão. Então eu tô nessa dieta. Vocês tão ouvindo o barulho? Que o Tonho tá aqui atrás, fazendo bagunça com os eus. Os eus não obedecem. Vou deixar. Deixa vocês ouvindo. Olha aqui, meus amores. Ai, que delícia! Chega de água na boca, gente. Olha aqui. Olha aqui, macarrão! Tudo de bom! Esse macarrão com linguiça. Faz pra vocês verem coisinhas simples. Às vezes você tá com a linguiça lá, tem o molhinho. Tem o macarrão, pronto. Se você gostar e preferir, você pode botar mais queijo ralado. E eu não botei muito, não. Botei um pouco. É queijo do bom, então eu boto um pouco. Hum! 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 Meus amores, eu quis provar pra vocês verem. Tá? Eu quis, na verdade, experimentar o macarrão pra vocês verem. Que vocês gostam que eu boto no prato. E pra vocês verem direitinho. Hum! Uma delícia! Então agora, meus amores, vou tomar meu goi e vou dormir. Ó! Um beijo no coração de cada um de vocês, meus amores. Boa noite! Deus abençoa! Tchau, meus amores! Até amanhã!